Patrimônio cultural da humanidade, é linda a sua capital, São Luís do Maranhão. Patrimônio cultural da humanidade, é linda a sua capital, São Luís do Maranhão. A lenda diz que a ilha é cheia de assombração, Que uma santa prende a serpente, Lá na fonte do ribeirão. Se essa serpente escapar lá do curão, Acredita em mim e a gente vai ao fundo o maranhão. Ilha de encanto e magia, Boba Boito é todo dia, Tambor de crioulo e candomblé. São Luís do Maranhão. O teu clima é tropical, É a festa do Divino e São João, São Pedro, Sol, Marçal e São José. É a festa do Maranhão. Tuas praias lindas que o turista nunca esqueceu, És Atenas brasileira, Terra das Palmeiras, Onde o poeta nasceu. Tuas praias lindas que o turista nunca esqueceu, És Atenas brasileira, Terra das Palmeiras, Onde o poeta nasceu. Filha de encanto e magia, uma voz em todos os dias, tambor de crioulo e candomblé, o teu crime é tropical, é a festa do divino em São João, São Pedro, São Marçal e São José, Duas praias lindas que o turista nunca esqueceu, é da terra brasileira, terra das palmeiras onde o poeta nasceu, Duas praias lindas que o turista nunca esqueceu, é da terra brasileira, terra das palmeiras onde o poeta nasceu, Patrimônio cultural da humanidade, é linda só capitão, São Luís do Maranhão, A lenda diz que a ilha é cheia de açocação, E uma santa prende a serpente, lá na ponte do Ribeirão, Se essa sapente é escapada de Forã, A atração diz que em minha gente vai a puno o Maranhão, a boi vai já Filha de encanto e magia, uma voz em todos os dias, Tambor de viola e cantorlé O teu vinho é fratical É a festa do divino de São João São Pedro, São Maçal e São José Tuas praias lindas que o turista nunca esqueceu És a pena da fileira Terra das favelas onde o poeta nasceu Tuas praias lindas que o turista nunca esqueceu És a pena da fileira Terra das favelas onde o poeta nasceu